Música Facebook, Facebook Gatou Mila Simão Quem é o Otafua, oi o pó Faz de ele, a sabigado não Sa na seme, não fa ouro Não fa ouro Gatou Mila Simão Quem é o Otafua, oi o pó Faz de ele, a sabigado não Sa na seme, não fa ouro Não fa ouro não Música Ok, ei sadist, saken, saken Ei sadist, se não está seguindo Música 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 Pusaco! 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 Ei, louco e felão a queda e sai pouco aqui, um pusaco! Ei! Efde no lobi, peguei saco kwe Fidei saca a vida, ou co atafei Tomek kwe Na pedoa búi alaude Mau a lobi no debri on sabi saibê Si saib boko, eu tomete a jape Samakaboi lobi, tomek kwe Ataqui no, ma ma wani Ma alade é nhauzu, a sole quali Fica foto libibau e giarmi Maka fo patatane sa denai armi Ma, palimi idabi, ututu Se tsa nikimi, sharo ane basu Si sa bumi gambo, inete de kayena nu Beskisai, samakaboi lobiu Samakaboi lobiu Ya ye, sharo lobiu 1, 2, 3 Namio akwe, baka namirutu MTP inel, fa kushindi, tutu abiu nufan oudu MTP inel, fa kushindi, ututu Sa ju kao matome, yu da bilo vae MTP inel, fa kushindi, ututu 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 Tutu kikendara bihenda legionku Miami Miami Lopassa choni, maya o sopa sa isatou Pelula sita lungu, no tau saudami om També meu aii, elobi fi me osatou Samakaboi chukau ma nao amatatou Misikosu tayangisadida soubissou Samakaliou muda ya musu bechakara Bigop midi dak legend pa pa bacala Ea ke awara, misa chai gopi Ea ke agotideusatuminau gotamara Ikao de amiru tu Cusumeng astraxade bom Se de pato quisienta bu Ea ke kari koi desa la lezou Akei vezi bu taidou la fu Tomei, tchotose fi Soma soni nata pai Unisa charu solibi wate wate Soma soni nata pai Unisa obyate libi wate wate Ema sandami e tide Amanha de aukaba me kobunumon Emaf se bingo tide Amanha de noskeeru a un lobimon Zaru sudan ko iade Ewa sa kong atidigado mo Fati, fati libi furuade Eba kawa se libi a Uah, tu Um bo libi saman Botei e saman Botei e saman Seike, seike dao ko Botei e saman Botei e saman Botei e saman Seike, seike dao Basta boy here to ya polaike Sata saire na mo, na mo, na mo Ayo son de ka ili bobe ya wai ne Fago no ako Ue ta ba ne Nasaka wede da wapi Amanha manha de da ee pibi Loi si pekira ditata vi Mika e de kai Vai ditata vi Ewa ni lobi si savi Soi lobi ani mamma vi Mika mamma wate moro diamati Mamma yama pereira se kati Mauko maoko na guadaliba Ea keko, nao se iqe da ki o vika Amboini ni me ramroku lu no daouto ma Sok sak nah rate na kê Quontapira Iwa ni ga mida Amon Iwa ni ko sike, seisi Fitness Date Danyama loriama charo wisi fa Deso mama estati mama deata roi Dade ma defi bai du pa soka Mafailo mel taka deuta ikoloi pi Dade waiti lafupi mel fuka Ma ama ehe meu fauda Is, is, is Daga du tangi taikolei sabimi Waiti fecien ta si kimye Ki moussuta waiteleta noyoye abimi Ka imani fi no vitimye Mabiki mtopeye mi kui yon sadè Afkanele pa mi buzei na kè Elu ko te zeu kiki wa bebe wata eee Ifati fa kolei sabimi ta bimbi Neti tapabu kata pometa tomi You not a dea mi mendi Eh 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 Tau ku ina mi mnangotu mi Eh 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 Irenem eme mwajjun sa toa la A ima jami ke pa sa deu piya Desi da fi, da fi Amma mikana pokudaye Desi da fi, da fi Afkanele pa sa deu piya Desi da fi, da fi Afkanele pa sa deu piya Shat shat Fu kolo me cha mi tefako toi Yabi waiti la fuwa kubisisa Mibadigwai nes to ena mi toi Taiyawa lopi yama cha lovi siva Deso mamais tati mamadea ta roi Da dema da kibari pa soka Mafai ilo beu kakadeu taikolei Nadi waiti la fuvi meu kuka Ma'amae eo paudai Ibatin meu paudai Piquiu mae tamta laudai Ibatin meu paudai Ma'amae eo seki dai Ibatin meu paudai Piquiu mae tamta laudai Ibatin meu paudai E-Bio Her robii tatu bebi yo Her robii tatu bebi yo Her robii ratu bebi yo Ina bio da ono Mito letaw a puáskete ba E aí, aqui acobo, adesante o mesmo com a glória Luísa naigou kita, naigou te aqui, mamá afa Ei, joan! E aí, careza! Umi tá fina tuya, mamete idá yuwa Idá tafu, ah, pósita tuya Nahilo vida diwa, mandi sisa lau mi E aí, wa! Ma amai, deo faudai Iba si me o fauda Fiki umma e tapta laudai Iba si me o faudai Ma amai, deo faudai Iba si me o faudai Fiki umma e tapta laudai Iba si me o faudai Ae, kai! Benemai, assade ta tobiu, kissi, mana patiu, pati Iba suassoni, wakafeci, nomisata, remboko, yuati Mana tem senha uisi, kono e kombasa, bebi un dami Ati, tecai, sita, lacha, mi kei, tapa, dami Pa, misi, salbi, bei, mikui, wawasabi Iba si me o faudai Iba si me o faudai, mikafiti, wo, yu, yu, taifu, tamo be Kanto, misi, vigi, wini, mi ati Iu no sabi, tecai, meti Iba si me o faudai, mikafiti, wo, yu, taifu, tamo be Iba si me o faudai, mikafiti, wo, yu, taifu, tamo be I assault, I... Is sothi, am, im bokua aqui dei ni ahora Kamieta, waka ta ko, nois aqui wa show Noita wa kata ko, noito wa katako É sothi, ven sets to thi tex, tex, moni Is sothi, assuti, assuti, asutti Nami 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 Nami